Seis e trinta e sete O Rulo do Gato Bandeirantes Prêmio Bande Cidades Excelentes Oferecimento Aegea Nossa Natureza Movimenta a Vida E CCR Viva Seu Caminho Mais uma edição do Prêmio Cidades Excelentes do Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Áquila reconheceu as melhores gestões do país O prêmio estabeleceu os 23 ganhadores na etapa nacional baseados em seis pilares Governança, eficiência fiscal e transparência Educação, saúde e bem-estar Infraestrutura e mobilidade urbana Sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e também ordem pública Foram 1.327 projetos avaliados neste ano para decidir os premiados Em 2023 tivemos a terceira vitória seguida da cidade de Timbó, em Santa Catarina que venceu na classificação geral em 2021 e 2022 na categoria de cidades que tem entre 30 e 100 mil habitantes O prefeito de Timbó, Jorge Krieger garante que o evento serve não só para a premiação mas também para que os governantes possam ver outras práticas de sucesso A gente está aqui também concorrendo mas também olhando outros municípios para que a gente também possa implementar soluções inovadoras para os serviços públicos do nosso município Música 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 Música